O que é de verdade que está vendo aqui? Puta puta! O que é? Está bom, por favor. Não sei qual mira que ele vai utilizar Vou te explicar o porquê que eu morri Meu cara ficou preso no tronco da árvore Eu não conseguia girar Para me ter levado os três Os três Vamos ver se a gente mata esses Para mim vem colega E aí 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 Quantos cara é Quatro Tomei Cinco caras E aí 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 A Luciana. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Corri Que tristeza Que tristeza que me bateu agora Matei ele Matei ele Matei ele Matei ele Matei ele